A reunião tratou sobre a violência contra crianças, mulheres e idosos e foi promovida pela Cruz Vermelha Brasileira, sede de Balsas. A nossa principal pauta é exatamente o abuso contra a violência, aliás, contra criança, idoso, jovem, adolescentes, mulheres. Então, assim, hoje nós estamos aqui com uma rede muito forte, que essa rede funciona de fato e direito em Balsas. Aqui nós temos os poderes reunidos, temos aqui o nosso comandante, Major Rogério, que sempre se faz presente nessas grandes ações e nós entendemos que precisávamos com urgência mais ainda levantar essa pauta. É tema recorrente, não é uma pauta que nós estamos levantando, são temas recorrentes e temos aí um grave feminicídio que aconteceu agora também. Então, nós vamos o quê? Lançar uma campanha hoje, que nós vamos nas escolas, presidente de bairros aqui também representados, vamos conversar com nossas crianças e vamos, além de tudo isso, o que a Cruz Vermelha vai fazer em contrapartida? Nós temos um parceiro aqui maravilhoso, que é da Academia Dragão, ele até disse, eu gosto de fazer sem mostrar, mas eu disse para ele, o bem tem que ser propagado. E ele se colocou totalmente à disposição para trazer o Gilgibson para cá, tanto para a criança como para as mulheres, ou seja, nós precisamos fazer algo a mais. E esse algo a mais está sendo feito no lançamento dessa campanha. Aceite o nosso olhar solidário que nós deixamos com vocês. Uma rede protetora como CREAS, PM, Coordenação de Ensino, Conselho Tutelar e outras instituições participarão das ações de campanha que foram designadas no encontro. Na minha opinião, eu vejo o seguinte, hoje as crianças, elas vivem com medo, elas têm muito medo e estão vendo também isso aí como se fosse algo normal, os adolescentes. A gente conversa com eles e percebe como se fosse um ato que fosse normal, comum. Quando, na verdade, eles têm muito medo da família, de conversar com a família a respeito. Então, a gente precisa realmente, a escola em si pede socorro, clamou a todos para que cheguem realmente o fortalecimento da família e do adolescente. para olhar e ver que isso realmente é um crime. Isso está trazendo com que eles não consigam se concentrar, não consigam ter aquela aprendizagem esperada. E a gente, como escola, não consegue fazer esse papel só. São várias as ocorrências atendidas pela polícia, como agressões, exploração sexual contra crianças, violência contra mulheres e agressões físicas também contra os idosos. A Cruz Vermelha Internacional é a instituição mais humanitária que nós temos no Brasil e no mundo. E ela teve esse estímulo de iniciativa para nós trabalharmos a violência na família, a violência contra a criança e adolescente, a violência contra a mulher. Resumindo, nós estamos tentando, através dessas parcerias, conscientizar as vítimas e as pessoas a denunciar. Então, é uma reunião de extrema valia, porque nós iremos estender, através da competência da imprensa, através da competência das escolas e das comunidades palestras, a título de conscientização. Porque, na verdade, 80% das pessoas que cometem o abuso contra crianças e adolescentes são responsáveis pela criança. E os outros 25% fazem parte do ciclo da amizade da família. Então, é um trabalho de conscientização que nós temos que fazer para que essas pessoas provoquem a denúncia, através de 190, para atendimento emergencial e que nós possamos catalogar essas denúncias, levar para a rede de proteção e trabalhar a vítima na sua proteção emocional e o autor desse possível delito pudermos fazer realmente a infração penal até fazer a sua prisão.